Cara, primeiramente se você clicou nesse vídeo é por causa que você gosta de Grey's Anatomy E viu que vai ter um novo médico em Grey's Anatomy E se você ainda não chegou na última temporada Tenha muita calma que eu não vou dar muito spoiler sobre o caso E falem meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick Magalhães e tá começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou falar pra vocês uma notícia que saiu quinta-feira É o dia que eu tô gravando esse vídeo Que é uma notícia sobre Grey's Anatomy Grey's Anatomy é uma série que contém 14 temporadas Isso mesmo, você não ouviu errado, 14 temporadas Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso E todas elas estão disponíveis na Netflix E eu recomendo você assistir se não assistiu ainda Bom, a 14ª temporada de Grey's Anatomy já acabou E vários fãs, são muito fãs da série Já estão esperando uma nova temporada, a 15ª temporada Com uma nova renca de episódios E eu como sou fã, comecei a assistir há pouco tempo Tô na segunda temporada ainda Mas a gente vai indo, vai evoluindo Vai chorando, vai rindo da série Mas é isso aí E hoje no dia... Eu acho que hoje é dia 2 Mas hoje no dia 2 foi anunciado um novo personagem pra Grey's Anatomy, cara Um novo médico E ele é tipo, muito, muito top Caralho, o maluco é brabo Porra Essa temporada, 15ª, já foi considerada por vários fãs como a temporada do amor Eu não sei porquê Se você souber, deixa nos comentários Mas eu não sei, cara Desculpa aí O ator se chama Chris Kamarker Ele fez uma série que se chama Narschviller E nessa série ele fez, que no caso tem 6 temporadas Ele fez um personagem que se chama Will Ele é cirurgião ortopédico E ele é considerado um deus Um deus nessa área de ortopedia Caralho, aos deuses, mano E eu imagino que ele deve ser foda pra um caralho, mano Será que o homem é tão macho assim? O cara é foda, patroa E eis a questão, deixar ela no ar Será que ele vai ser um novo bonitão da nossa querida Married? Ray? Eu não sei Se você acha que ele pode ser o novo namorado da Married Deixa aí nos comentários e deixe teorias de como ele possa entrar na série E como o Grizz Anatomy, eu sei que todo mundo morre Fala como é que você acha que ele vai morrer também Então é isso, meus queridos Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Valeu, falou, filhos E aí E aí E aí E aí